E atenção, você jovem, viu gente? Termina hoje o prazo para inscrição no curso de marketing pessoal que é oferecido pela Subsecretaria Especial de Cidadania. O Israel Espíndola tem mais informações. Quem trabalha com vendas sabe da importância de se manter atualizado e também ter uma boa apresentação. Diante deste cenário, a Subsecretaria Especial da Cidadania do Estado de Mato Grosso do Sul estará realizando um curso gratuito de marketing pessoal. Este curso irá acontecer aqui no Senac e tem cinco vagas para Três Lagoas. Quem dá detalhes deste curso de marketing pessoal é o coordenador da Subsecretaria, Fernando Martinelli. Pessoal de Três Lagoas e região, estamos muito contentes com a parceria que a Subsecretaria de Juventude, através da Secretaria de Governo do Mato Grosso do Sul, fez uma parceria com o Senac para levar a qualificação para jovens do nosso estado. Então, nós estamos oferecendo algumas vagas do curso de marketing pessoal para o município de Três Lagoas e para o município de Paranaíba para que jovens de 16 a 29 anos com ensino fundamental completo possam fazer este curso e melhorar o seu currículo para ter mais competitividade no mercado de trabalho. Então, você que está interessado e que pode fazer este curso, eu peço para que você acesse o nosso site para fazer a sua inscrição, cursos.ms.gov.br.subjuveno, e faça a sua inscrição. Se você tiver dúvidas, ligar aqui no nosso contato, 67-3316-9190. Nós queremos levar para você a maior qualificação para que você possa ter um futuro de excelência. Vale lembrar que essas inscrições encerram-se hoje e devem ser feitas no site cursos.ms.gov.br.subjuveno.